Hoje é o dia. O dia que tanto esperaram que chegasse. Que tanto se envolveram e lutaram para viver de uma forma tão especial. E estamos todos aqui unidos em torno desta celebração. Desta conquista que é vossa, mas que todos sentimos como comunidade que tivemos alguma participação. Escolham realmente o que gostam de fazer e sejam muito bons. E aquilo que fizerem, façam-no com paixão. Porque acreditem que a paixão acaba por ser um grande mote da vida. A todos, saúde para gozarem as maiores felicidades, conquistarem os maiores sucessos e deixarem a vossa pegada como legado para as gerações que sintam o privilégio de vos suceder. E a todos, sem exceção, o meu maior bem-aja. Muito obrigada. Prémio para melhor aluno 2022-2023 do mestrado na área da Gestão e Direito André Felipe dos Santos Marques. André, por favor, ao palco. E agora o prémio para o melhor aluno 2022-2023 da licenciatura na área da Gestão e Direito David Wu-Gyu. A missão que toda a vossa vida foi sonhada e desejada está cumprida. E lembrem-se, não importa para onde vão, mas nunca se esqueçam de onde vieram. Independentemente do vosso percurso profissional, a Associação Distante e todos os alunos continuarão a ter muito orgulho em todos vós. Eu gostaria de dizer aos nossos finalistas que as pessoas que trouxeram hoje e que estão nas últimas filas deste auditório foram aquelas que ao longo destes últimos anos e na verdade ao longo de toda a vossa vida até aqui permitiram garantir que vocês hoje estejam aqui nas filas da frente. E serão aqueles que com certeza enquanto lhes for possível continuarão a apostar tudo aquilo que têm para que cada um de vós enquanto filho, enquanto neto, enquanto sobrinho, enquanto irmão esteja sempre na primeira fila. Olá Lisboa pela primeira vez Olá Lisboa pela primeira vez Olá Lisboa Olá Lisboa Olá Lisboa Entre abrilas de pintura